Você já ouviu falar de cyberbullying? Nunca ouviu falar? Já ouviu falar? Bem, esse vídeo então é pra você que você precisa saber sobre cyberbullying. Fica comigo até o final e vamos conversar sobre isso. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu público. O que cyberbullying tem a ver com você, com seu filho, com sua família? Muita coisa a ver. Bullying, talvez você já tenha ouvido essa palavra, se relaciona a fazer bullying com uma outra pessoa. São aquelas brincadeiras que você faz com a pessoa e a outra paga a conta da brincadeira. Você chamou uma pessoa de gorda, você chama a pessoa de magricela, você expõe a pessoa publicamente na frente dos outros colegas e isso deixa a pessoa muito pra baixo. Isso acontece muito nas escolas, nessa fase da adolescência. Principalmente porque os adolescentes estão se transformando e às vezes o corpo dele não cresce proporcionalmente. Talvez o nariz esteja muito grande, a orelha ou os braços muito compridos. E isso é motivo de fazer bullying na escola. Mas uma outra palavra que acontece e muitos pais não se dão conta é o cyberbullying. O que é isso? É aquele bullying que acontece ocultamente, mas que é destruidor na vida do seu filho. Porque isso acontece dentro do quarto do teu filho, no celular dele, dentro da sua própria casa. É que o cyberbullying acontece online, acontece por meio da internet. Colegas e amigos começam a mandar frases e imagens que causam constrangimento para o teu filho, dele próprio. Há um caso recente de uma menina que ela foi motivo de cyberbullying por outra colega que tinha ciúme dela e do namorado dela. Então essa colega se fez de outra pessoa, entrou no perfil dela, do Instagram, e começou a enviar mensagens para o namorado dela. e começou a ameaçar a família do namorado. E criou, então, toda uma situação de constrangimento e de situações muito constrangedoras para essa menina. E isso pode estar acontecendo dentro da tua casa e você não se deu conta ainda, pai, mãe. E aí é hora de você, então, conversar com teu filho sobre cyberbullying. Porque pode ser que teu filho esteja sendo vitimizado diante de outros colegas que ficam mandando imagens dele com efeitos ou face do teu filho com o corpo de outra pessoa e, às vezes, até mesmo o corpo de outra pessoa nu. Ou frases que são palavras agressivas. E o que acontece com teu filho é que ele é exposto de maneira online e outros colegas estão vendo online e, às vezes, tem uma visibilidade exponencial e isso causa muito constrangimento para teu filho. E é hora, então, dos pais conversarem com seu filho. E o que você pode fazer? Como você pode identificar? Se teu filho está ficando muito tempo no quarto, se ele está ficando muito triste, se ele está se depreciando a si próprio ou está ficando ansioso, com insônia, pode ser que ele esteja sendo vítima de cyberbullying. E é importante você, pai e mãe, conversar com teu filho. Talvez você tenha até mesmo dificuldade de pronunciar essa palavra, cyberbullying, mas é um fato que acontece muito recorrente na vida dos adolescentes. Portanto, cyberbullying acontece e é muito visual e muito real, embora bem silencioso. E aí os pais precisam estar muito atentos do que está acontecendo dentro de casa, no celular do filho e com o teu filho. Senta com ele, conversa sobre cyberbullying, pergunta se ele conhece algum colega que já foi vitimizado de cyberbullying e, a partir daí, você começa a descobrir e conversar sobre o assunto. Não vai diretamente falando para ele se ele sofreu cyberbullying, porque pode ser que ele se sinta constrangido. Mas procura saber do teu colega se ele conhece algum colega que já sofreu cyberbullying na escola, na idade dele. E talvez você até mesmo já tenha passado fotos de outras pessoas, de outros adolescentes, e você também esteja propagando o cyberbullying. De que forma? Talvez você receba mensagens, receba fotos no teu celular e você replica, porque são engraçadas, trazem riso, mas pode ser que pessoas por trás estejam sofrendo com aquelas fotos que estão sendo propagadas. Então, querido pai, leva muito sério isso aí sobre cyberbullying, porque pode ser que teu filho também seja motivo de riso para outras pessoas. Esteja alegrando outras pessoas por meio das fotos, mas quem está pagando preço caro é teu filho. Talvez você também esteja rindo de muitas outras pessoas pelas fotos engraçadas que você recebe, mas quem está sofrendo e pagando preço seja outra pessoa. Tem um caso, até mesmo de vídeo no YouTube, que chama-se a mulher mais feia do mundo. E ela foi vítima, ela tem problemas de saúde, tiraram a foto dela e colocaram ela como sendo a mulher mais feia do mundo. E muitas pessoas colocando piadinhas e falando para ela de ah, te mata, te suicida, você não merece viver nesse mundo. E isso foi muito doloroso para essa jovem. Você pode procurar aqui no canal do YouTube a mulher mais feia do mundo. Vou deixar o link aqui embaixo. É sensacional o vídeo. Mas para os primeiros momentos que ela recebeu todas essas informações foi muito triste. Foi agoniante para ela ver tudo isso, as pessoas falando dela de maneira online e pela internet. Graças a Deus ela conseguiu superar isso, mas as brincadeiras que você faz com filhos dos outros ou com outras pessoas ou que estão fazendo com o teu próprio filho, o preço é muito alto. Considera isso e evita e repugna esse cyberbullying. Tá bom? Um grande abraço para você. Espero que você considere isso. É algo muito sério. Não permita que teu filho pague o preço nem que outras pessoas também pagam o preço pela alegria e pelo riso dos outros. Vamos rir daquilo que é bom, daquilo que é alegre sem denigrir a imagem de ninguém. Principalmente pela internet. Grande abraço para você. Te espero em outros vídeos. Não se esquece de compartilhar esse vídeo para outros pais. É muito importante que os pais fiquem conscientes disso aí, desse mal que causa às pessoas o cyberbullying. Um grande abraço para você. Te vejo em outros vídeos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.